O presidente, ele aspira e anseia pelo segundo mandato, ele não me falou isso, mas eu quero crer que o segundo mandato dará ao presidente uma liberdade de mobilidade muito maior, até porque tudo na vida nós aprendemos e quero crer que o presidente também está aprendendo a ser presidente, ninguém nasceu presidente, por mais experiência administrativa, política que você tenha, na hora que você é investido de um cargo como presidente, tem muita coisa a ser aprendido, da mesma forma como eu, como deputado, eu já sou velho, você pode olhar para mim, embora aparentemente saudável, aparentemente saudável, mas tem muita coisa, aprendi muita coisa e tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda como político e como administrador em alguns aspectos. Então eu quero crer que o presidente terá mais liberdade de ação e posicionamento.